Rádio Poc Família, Rádio Poc Família, tudo do bom e do melhor, para você! Remaremos juntos, pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos, ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar, nós precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos, não seremos os mesmos jamais, Se a gente falar menos, age mais, não seremos os mesmos jamais, se a gente falar menos, age mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos, pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos, ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar, mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Se a gente falar menos, age mais, não seremos os mesmos jamais, se a gente falar menos. Música E se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu, não estamos sozinhos, não. Se a correnteza mudar nosso caminho É só olhar pro céu Não estamos sozinhos, não Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos é demais Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos é demais Se a gente falar menos Se a gente falar menos é demais mais não seremos os mesmos jamais se a gente falar menos e agir mais Rádio Poc Família, Rádio Poc Família Tudo do bom e do melhor para você So lately, been wondering Who will be there to take my place When I'm gone, you'll need love To light the shadows on your face If a great weight shall fall And fall upon us all Then between sand and stone Could you make it on your own? If I could, then I would I'll go wherever you will go Way up high or down low I'll go wherever you will go And maybe I'll find out A way to make it back someday To want you, to guide you Through the darkest of your days If a great weight shall fall And fall upon us all Then I hope there's someone out there Can't bring me back someday Can't bring me back someday If I could, then I would I'll go wherever you will go Way up high or down low I'll go wherever you will go Run away with my heart 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 I'll stay with my heart I'll go wherever you will go If I could, then I'll go wherever you will go If I could make you mine Rádio Boa Família Rádio Boa Família Tudo do bom e do melhor para você Boa Família Oh, you're still the one Não há pra gente Um lugar que seja longe Você está distante Partiu e eu sempre esperei Vencer Saber Que amar é viver Que seja onde for o céu Oscuridão Não sinto ver dor De solidão You're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I want Oh, oh, oh You're still the one that I love Love The only one I dream Oh, you're still the one I kiss Good night Ain't nothing better We beat the odds together We beat the odds together I'm glad we didn't listen We'll look at what we were missing You're still the one that I love to You're still the one I run to You're still the one I want You're still the one that I love You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss Good night You're still the one You're still the one I want You're still the one that I love You're still the one I want For life It's still the world It's still the one that I love The only one I dream of It's still the one I kiss Good night Não há pra gente Um lugar que seja longe A podcast que é pop, sertanejo E todos os ritmos que você imagina Procima Robson Beraldo Robson Beraldo Glória a Deus Glória a Deus Aqui também Deus é glorificado Numa programação que é romântica Programação que é aí pra toda a família Tá? Onde você pode ligar o rádio sossegadinho Perto dos seus filhos Ouvir Toda a família Abraços adolescentes Crianças Jovens Adultos O pessoal de mais idade Tá bom? Aqui é o carinho e respeito Pra todos vocês E a gente segue a nossa programação Com muita música É informação Tá? É só que 24 horas no ar www.radiopopfamilia.com Vamos repetir? www.radiopopfamilia.com Tá? É rádio normal Sem acento Pop Né? Mudo Família Tá? Sem Sem aquele hífen também Radiopopfamilia.com Tá? É o nosso site E também Dentro das podcasts Lá dentro da Spotify Você pode buscar também Rádio Pop Família Tá bom? É isso aí É a nossa programação especial pra você Porque você merece, querido ouvinte Vamos de mais músicas Vamos embora Flashback Flashback Só as melhores músicas Para você relembrar Aqui Programa Robson Beraldo Programa Robson Beraldo 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 Música 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 Preparem-se for the time of your life Música 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 É tudo cem por cento real It's all a hundred percent real Então se prepare Se prepare Rádio Parfamília Rádio Parfamília Tudo do bom e do melhor Para você Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Me ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Samuel Rosa De longe te vejo Mais pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Que tão fácil cair Que tão fácil cair Na sua De tantos que já Me pediram Me pediram eu fiz Até alcançam pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Vamos, Vitor, galera! Na palma da mão, aí! Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Rádio Bota Família Rádio Bota Família Tudo do bom e do melhor Para você Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima E meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso Caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat É o feat Você é hit Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat É o feat Você é hit Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando e cantando Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat É o feat você Eu feat você Eu feat você É o feat Rádio Bota Família Rádio Bota Família Tudo do bom e do melhor Para você Rádio Bota Família Rádio Bota Família Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.